Quem está propondo e querendo, como o vereador Jorge Felipe, é liberar mais. Tanto que a citação dele é um Times Square no lado da Carioca. O problema é o seguinte, liberar o quê? É liberar o quê? E o que faria? Então, por exemplo, com todo o carinho a Nova York, onde o dono lá morou, você não está lá na Times Square, que é realmente um negócio que chama muita atenção, tem uma baita de uma virada de ano, o que você tem ali de história ou de natureza para mostrar? Nada. É um conjunto de prédios, é um conjunto de prédios modernosos, umas galerias, não sei das quantas, você bota um monte de coisa porque não tem. Agora, no Lago da Carioca, com um convento ali lindo, maravilhoso, com a história que passa por ali, com pedras portuguesas, você tem muito a mostrar. Você vai para a Orla do Rio de Janeiro, que nem outro dia enfiaram um negócio de um obelisco gigante para 5G e, felizmente, também, depois de muitas críticas retiraram, você tem uma área toda tombada, você tem um calçadão lindo, você tem a Orla em si, a praia em si, natureza do Leme, o Forte de Copacabana, Carlos Drummond de Andrade com a sua estátua lá ali sentado num banco. Então, você vai olhando, o Rio de Janeiro é uma beleza, tem natureza por todos os cantos, tem a nossa história, tem museus, tem um monte de coisa, vai ter o Museu da Imagem do Som, provavelmente, no ano que vem, sendo inaugurado em Copacabana. Você vai para a Lagoa Rodrigo de Freitas, pô, não mexe, só cuida. Só cuida, limpa a Lagoa, não enche o saco, não bota trombolho lá, porque aquilo é a coisa mais linda do mundo. O espelho, aqueles manguezais em volta, o Cristo lá em cima, a mata toda do Jardim Botânico, naquela parte ali do corte do Cantagalo também. Então, assim, vai mexer, botar publicidade com luz. Eu lembro que lá atrás essa discussão aconteceu, acho que era na época de César Maia, porque você chegava, por exemplo, na Barra e tinha um monte de outdoor naquele viaduto de entrada da Barra, do lado direito e do lado esquerdo. Sendo que quando você entra hoje, porque depois foi proibido, você consegue entrando na Barra em dia bonito, já ver aquela região do quebra-mar, ver uma praia linda, ver gente fazendo kite surf, ver aquela luz do mar, te dar aquela coisa do suspiro, só ficou aquela placa do lado direito, que é aquela coisa do bem-vindo à Barra, alguma coisa sorria, você está na Barra. O resto saiu, claro, porque é bonito, é legal, tem que tirar mesmo, pô. A gente tem uma baita de uma visão, é isso que faz o Rio de Janeiro ser o Rio de Janeiro. Agora, começa a inventar essas leis de publicidade, para ficar entulhando a cidade com um monte de luz, outdoor gigantesco, um monte de coisa, nada contra a publicidade. Mas não enfeiar o Rio de Janeiro. Já basta as bancas de jornal com todo carinho ao pessoal de banca. Eu entendo que a gente poderia fazer isso, mas o que eu acho é que houve uma ação voltada para a publicidade, que você vê claramente que reposicionaram todas as bancas para as esquinas. As bancas hoje, elas estão muito mais localizadas para que a sua parede tenha uma publicidade, consequentemente valha pelo ponto e possa expor em locais onde as pessoas passam do lado, em vias movimentadas, etc., do que necessariamente pelo que está dentro. Ah, você tem algum problema do cara ganhar dinheiro com isso? Jamais. O que eu tenho problema é você ficar reposicionando as bancas, levando publicidade, etc., para poder chamar, inclusive, a atenção das pessoas, e as bancas perderem a sua origem em si, e muitas vezes estarem posicionadas para a simples questão da publicidade. O que, obviamente, deu dinheiro para muita gente por trás. Então, a gente tem que pensar, independente de quem está no pano de fundo, é no Rio de Janeiro. É no que é melhor para a cidade, para a circulação das pessoas, para o ir e vir e para a beleza do Rio de Janeiro. Não ficar aprovando um monte de lei, sei lá com qual interesse, para poder sujar uma cidade que é linda. Imagina, aterro do Flamengo. Aterro do Flamengo é um patrimônio. Daqui a pouco está enfiando um monte de outdoor no aterro e atrapalhando aquela vista maravilhosa. É.